E aí pessoal, beleza? Mark aqui com mais um vídeo zaço do canal E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like aí Porque tem vídeo direto aqui no canal, vídeo novidade, jogos lançamentos, de notícias e tudo mais E hoje não é diferente, hoje é um vídeo lançamento de um jogo E hoje, mano, é um vídeo especial porque eu vou mostrar pra vocês aí como conseguir a Kay antecipada Da beta do... a Scan Avenger, mano, não sei se é assim que se pronuncia, deve ser Eu já consegui a Kay e quero ensinar vocês também como conseguirem a Kay, é muito fácil e rápido Então fica aí no vídeo e bora lá ver como que é, os links vão estar na descrição do vídeo E depois de vocês terem entrado no primeiro link da descrição, vai ser direto pro site da Twitch TV Se vocês não tem uma conta na Twitch TV, vocês vão ter que criar pra conseguir a Kay, mano Mas é muito fácil de conseguir, muito mesmo Daí vocês vão entrar nesse site e vão se cadastrar e logarem Assim que vocês logarem, vocês vão entrar nesse link que eu vou deixar na descrição E vai entrar em qualquer live aqui, qualquer uma mesmo que esteja aqui Escrito drop habilitado Aqui drop habilitado, drop habilitado Se é tipo, vamos no caso que eu ganhei a Kay, foi nesse cara aqui Eu vou entrar nele Drop habilitado, vou entrar na live dele Espera carregar aqui no canto direito Aqui onde tá meu mouse Aqui vocês vão aparecer aqui, drop da Twitch, obtém scan, sei lá o que Sei lá o que Aí vocês vão clicar aqui no canto direito Porque ele tá pelo PC, obviamente E vocês vão em visualizar detalhes Ó, impact habilitado drops para a comunidade Assista por 30 minutos para resgatar a recompensa Então você vai ter que assistir somente 30 minutos Mano, é muito fácil de conseguir a Kay Somente 30 minutos Você já pega e pau Já pega a Kay Aí você aperta em visualizar Aí vai tá aqui, ó Vai direto para essa parte aqui do scan, PC e access Se você desce, vocês vão conectar Vocês conectam Então prestem bastante atenção para vocês não errarem, beleza? Daí eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil Aqui explica direitinho agora o que vocês vão ter que fazer Primeiramente, você vai ter que atualizar sua conta na Twitch Vocês vão criar uma conta improvável É... Sim E verifico no e-mail O que vocês vão fazer? Vamos lá Primeiramente, vocês vão ter que autorizar na Twitch Beleza? Daí não tem problema, não vai dar nada Daí vão pedir um e-mail para você receber, né? No meu caso, eu vou colocar isso aqui mesmo Aí você marca aqui a Chaminé Faz o capo bonitinho Cria a conta Eles vão enviar você e-mail Eu vou só confirmar lá no e-mail e já volto Beleza? Beleza, pessoal? Assim que vocês confirmarem Você entrar lá no seu e-mail Clicar no link de confirmação Vai vir para essa tela aqui Vocês vão... Eles vão falar se você quer criar uma senha já e tudo mais Vocês apertem sim Quero criar uma senha E aqui vocês vão criar a senha de vocês, entendeu? Daí vocês vão colocar aqui Joãozinho Sei lá o que Lembrando que a senha tem que ter 16 caracteres, mano Mano, isso na hora que eu fui criar a senha, velho Nossa, eu falei Mano, 16 caracteres é muita coisa Mas vocês vão ter que ter 16 caracteres, velho E aí vocês colocam aqui Ah, é... Eu vou colocar qualquer uma aqui, mano Esse foi Aí, a minha foi Eu vou apertar em Process Ah, tem que ter mais, ó Nossa, com 15 ainda, velho Mano, a senha tem que ter muito grande, velho Aí foi 16 caracteres Assim que vocês criarem a senha Aí seus drops vão estabilitados Aí você vai poder voltar lá na live Vai ver a live E você vê na live Dentro de 30 minutos Você vai... Ó, aqui pra mim tá aparecendo 30 minutos, tá vendo? Tô 10% já do progresso Assim que completar 100% Eu vou ganhar uma key Eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu já ganhei, né? A key, né? Então eu vou logar na minha conta Que eu já ganhei aqui e já volto Beleza, pessoal Tô na minha conta aqui Da Twitch TV agora Eita, não Isso faz morrer A porra É... A girl Assim que vocês assistirem 30 minutos na live De alguém que tá com drop habilitado Vocês pegam e... E vocês vão entrar no... No drop aqui Vai aparecer uma mensagem na caixa de notificações Vai aparecer essa mensagem aqui Você está qualificado para obter Daí vocês vão clicar No meu, no caso, já resgatei, né? Então não vai ter como Aí vocês vão resgatar Aqui vai ter um botão resgatar Que é esse aqui, ó Vai estar aqui em cima Que já tá resgatado o meu, né? Vocês vão apertar em resgatar Aí vai demorar uns 5 minutos Vai enviar um e-mail pra vocês Da Steam Com... Com link de ativação, né? Vocês vão copiar aquele link Vão na sua Steam Vocês vão aqui em adicionar jogo Ó, vocês podem ver aqui Que eu já baixei o jogo E já tá tudo instalado Vocês vão aqui Ativar um... Ai, aqui não dá pra ver a câmera O burro Vocês vão aqui, ó Em adicionar jogo Vocês vão em ativar Um código de produto Vão avançar Aceito E vocês vão colar Aquela chave Que você vai receber no e-mail Entendeu? Vocês vão colar aqui Vocês vão colar E... E vocês vão... É... Ativar Aí já vai dar um jogo Pra baixar Vocês baixam o jogo E... GG, mano Estouro E lembrando Se você chegou até esse vídeo, mano Até esse final Deixa o like aí Se inscreve no canal, mano Pra você não perder nenhum vídeo Então... É... É isso Espero que vocês tenham gostado, mano Se inscreve Deixa o like Muito, muito Se ajudou vocês Valeu Até o próximo vídeo Valeu Falou E... Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho